Sejam bem-vindos, estamos no estádio municipal, engenheiro Manuel Branco Teixeira, para uma entrevista especial com alguém que deixou o seu nome escrito na já longa história do grupo desportivo de Chaves e por isso mesmo a Câmara Municipal de Chaves vai condecorá-lo. Passou aqui pelo emblema transmontano entre 2008 e 2009, chegou em 2008 para a época de 2007-2008 e deixou então o seu nome escrito porque ajudou o desportivo de Chaves a chegar à Liga de Honra, agora 2ª Liga. Falamos de Leonardo Jardim, o atual treinador do Mónaco, o campeão francês. Leonardo, muito obrigada por ter aceito este convite para estar aqui connosco neste estádio. Mas antes de começarmos a nossa conversa, eu pergunto-lhe isto. O que é que sentiu quando entrou aqui no estádio? É recordar um pouco o passado. Chaves é um marco importante na minha carreira desportiva, mas também é um local onde eu criei muitas relações, relações de amizade e tenho vindo a Chaves com alguma frequência nestes últimos anos. Já passou depois dos Chaves, passou pelo Beira-Mar, Braga, Olimpiaco Sporting e agora está no Mónaco. Sente que o Chaves foi a sua rampa de lançamento para a sua carreira como treinador. Todos os clubes na minha vida foram importantes, ou tiveram uma fatiga importante na minha carreira desportiva. Mas o Chaves, na minha opinião, teve três fatores importantes. Foi a primeira vez que eu saí da Madeira. E para mim era um objetivo importante sair da Madeira. E o Chaves abriu-me essa porta de poder sair da Ilha da Madeira. Em segundo lugar, foi a primeira vez que ganhamos algo importante, que foi uma subida de visão. Um objetivo que o clube ambicionava. E conseguimos, nesse tempo que cá estive, esta subida de visão. E, em terceiro lugar, Chaves é um local, uma cidade, que eu gosto e que tenho muitas amizades. E sim, porque tenho algum tempo disponível. E ando aqui pela zona norte do país. Dá um pulinho a Chaves. Dá um pulinho a Chaves. Há sensivelmente nove anos, que foi a altura em que veio para aqui. Como é que surge, então, o Leonardo Jardim nos Chaves? Bom, enfim, uma situação muito simples e rápida. Os Chaves... Estava a jogar a segunda divisão B. As coisas, como normalmente acontecem, para trocar a treinadora, não estavam a correr muito bem. Os Chaves trouxeram-me, abordou-me, através do meu amigo Carlos Alves, e perguntou-me se gostaria de vir. E, dentro daquilo que eram os meus objetivos de carreira, que era sair da ilha, nem houve 30 segundos de discussão. Eu disse que sim. Que só tinha que acertar a minha situação contratual, com a Associação Desportiva da Camacha, onde estava lá já há sete anos e meio. E, a seguir, fui fácil. Fui, de um dia para o outro, pegar no avião e vir para a Chaves. Nesse segundo ano, cá esteve, 2008-2009, conseguiu o objetivo que foi subir à segunda liga, ou à Liga de Honra de então. Depois, sai rumo ao Beira-Mar, que também ajudou a subir de divisão. Numa entrevista, no final dessa época, em 2008-2009, aqui também, à Extintalto do Tâmega TV, o Leonardo Jardim disse que levava o desportivo no coração, que tinha que levar o desportivo no coração. Desde que saiu, tem acompanhado o percurso do Chaves? Com certeza. Tenho por hábito acompanhar a carreira dos clubes. Por onde passei. Por onde passei. Por um motivo profissional, mas também porque, normalmente, criamos algumas amizades nos clubes. E temos sempre uma relação próxima. E acompanhei a carreira dos Chaves. Fico muito feliz pelo Chaves, neste momento, estar na primeira liga portuguesa. E com uma excelente campanha. E espero bem que assim continue. Porque esta gente de Trás-os-Montes e esta gente de Chaves bem o merecem. São dos clubes que o passei, em que os adeptos são verdadeiros apaixonados pelo futebol. E, Trás-os-Montes, merecia ter um clube na primeira liga. E estou extremamente feliz por isso. Pois, e no seguimento, então, dessa sua resposta, aqueles que passam por Chaves e que passam pelos Chaves, e muitos daqueles que a Sinal TV também já entrevistou, dizem sempre que o Chaves, que é um clube especial, é o único. E muitos falam da massa adepta, da massa associativa. Acha que é essa massa adepta e essa massa associativa que torna este clube tão especial? Até porque nessa entrevista também que deu, nesse final de época, o Leonardo disse que era difícil encontrar um clube com uma massa associativa, com uma massa adepta como esta do Desportivo de Chaves, dos valentes transmontanos. Não, é uma verdade que a massa adepta faviense apoia fortemente o clube e a equipa. É importante enquadrar que há nove anos atrás eu vinha de clubes também mais pequenos e que a massa adepta nem se comparava. Com certeza que hoje já trabalhei em outros clubes, como o Sporting, como o Olympiacos, mesmo o Braga, em que a massa adepta também é fervorosa. Não, é o exemplo destas três que falei, sendo em termos de dimensão menor, mas a massa adepta é grande. Eu fiquei muito satisfeito por estar aqui a trabalhar e pelo apoio que eles nos proporcionaram durante aquele ano e meio de trabalho. A Sinal TV, e falei continuando a falar, é a massa adepta e uma vez que o Leonardo já disse que deixou cá grandes amigos em Chaves na sua passagem por cá, a Sinal TV conhece o Sr. João, o Sr. João Monteiro, que tem o restaurante aqui na cidade e que curiosamente tem um cantinho dedicado a si, onde tem as camisolas. Isso também o marca, isso quer dizer que a sua passagem aqui deixou uma marca. Com certeza, eu tenho várias pessoas amigas aqui em Chaves, mas tenho duas famílias que tenho que referir, que é a família do Sr. João da Talha e a família do Miguel Borges, que foram duas famílias que me acolheram como treinador de Chaves, mas mais do que isso e passado algum tempo quase como um elemento da família. E hoje em dia, não sendo da minha verdadeira família de sangue, são pessoas muito queridas, que eu considero muito próximas e são como se fossem da minha família. Já disse que acompanhou o Chaves e este regresso à primeira liga dos Chaves, 17 anos depois. Como é que perspetiva agora esta nova temporada na primeira divisão, no patamar superior do futebol português? Conhece ou certamente já sabe que é o novo treinador? O que é que perspetiva para o desportivo de Chaves nesta nova época que arranca agora? Eu desejo ao treinador os melhores sucessos para ele e para o clube, é uma pessoa amiga. Em segundo lugar, acho que o Chaves é um clube que vai consolidar a sua presença entre os grandes do futebol português, porque tem dimensão para isso. Não desvalorizando outros clubes, mas o Chaves, desde o primeiro momento e desde 8 ou 9 anos que estive cá, é um clube que sempre mostrou essa massa adepta que permite que o clube se estabilize de uma vez por todas na primeira liga. E eu acho que, contudo, este investimento ao redor do clube, aqui no estádio, o crescimento da equipa, isso vai se proporcionar não só neste ano, mas nos próximos anos. E para o Leonardo, no Mónaco, quais são as perspetivas para a nova época? Eu fui campeão francês, esteve na final da Liga dos Campeões, o que é perspetiva para o Mónaco? O projeto do Mónaco é um projeto um pouco diferente dos outros clubes europeus. É um projeto que, com certeza, ambicionamos também os resultados desportivos, mas o caminho para os atingir é um caminho diferente. Nós não fazemos grandes investimentos e grandes contratações, nós fazemos investimentos em jovens jogadores, jovens para potencializar, para ajudá-los a crescer, para que no futuro, com eles, consigamos ter resultados desportivos. Ou seja, este ano, ao exemplo dos outros três que passaram, vai existir algumas saídas de jogadores importantes e nucleares da equipa, mas também vai chegar outros jovens que vamos formá-los e vamos tentar dar continuidade àquilo que é o projeto do Mónaco, jogar com ambição, jogar um bom futebol e, sempre que possível, ter resultados desportivos. Falemos agora, então, da homenagem que a Câmara Municipal lhe vai fazer. Ficou surpreendido com este contacto, com esta homenagem que a autarquia Flaviesse lhe vai fazer? É a primeira homenagem fora da Ilha da Madeira. Na Ilha da Madeira, já fui homenageado algumas vezes, quer pela Câmara onde vivi, quer Santa Cruz, quer pelo governo da Madeira. Fora da Madeira é a primeira vez em Portugal. Por curiosidade, tive uma homenagem, o ano passado, de uma pequena Câmara em França, que se chama Beau Soleil, que é onde, com alguma frequência, eu vou a restaurantes ou frequento a pequena vila, que é uma vila com muitos portugueses, mas em Portugal, continente alto, é a primeira Câmara e eu fico extremamente satisfeito, porque também, chaves para mim, como disse, foi a porta de entrada do Leonardo Jardim, em termos de treinador, em Portugal continental, e também é onde eu tenho algumas relações e relações importantes, não só no futebol, mas como pessoa que vou levar para toda a vida. Eu sei também que o Leonardo vai oferecer algo especial também aqui ao clube, quer-me falar um bocadinho sobre isso? Sim, é uma pequena lembrança, não é nada de especial, é uma pequena lembrança. Mas é uma forma de agradecer? Sim, de agradecimento dos Chaves, de ter-me proporcionado um daqueles que eram os meus grandes objetivos de carreira, que era sair da Madeira para o exterior. Leonardo, muito obrigada, é ser um bom prazer tê-lo aqui de regresso a Chaves, e a Sinal TV deixa já as maiores felicidades na nova época e no Mónaco, e que renova então o título de campeão francês. Muito obrigada, Leonardo. Leonardo Jardim, o homem que deixou então o seu nome escrito na história do grupo desportivo de Chaves, depois da conquista da subida à Liga de Honra, em 2008-2009, e que vai ser então condecorado, homenageado pela Câmara Municipal de Chaves, pelo seu feito. Quanto a mim, é tudo. Muito obrigada por nos ter acompanhado e até à próxima.